Fala, galera! Aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, pra falar de Vasco. E aí, já tava com saudade daqueles vídeos analisando jogador, reforço, possível reforço do Vasco? Então se prepara, porque nas próximas semanas, muito provavelmente, a gente vai ter muito desse conteúdo aqui no canal, porque vai abrir a janela de transferência, principalmente a janela de transferência internacional. Então a gente deve ter algumas novidades no Vasco nas próximas semanas, entre elas, a possível contratação do Lanzini, que é tema do vídeo de hoje. Então se você tava procurando por isso aqui, já chega deixando o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, ativa o sininho da notificação também pra não perder os próximos vídeos. Ah, e aproveita, clica aqui no primeiro link na descrição do vídeo, vai lá na 1xbet e aproveita o cupom Garoni pra você dobrar o seu primeiro depósito. 1xbet é o maior site de apostas do mundo, parceiro antigo já aqui do canal, e você, se ainda não se inscreveu por lá, se ainda não fez o seu registro, aproveita que a promoção ainda tá rolando. Dois minutinhos, você faz o seu registro, usa o cupom Garoni pra fazer, pra dobrar o seu primeiro depósito lá no site, beleza? Lembrando sempre, galera, com responsabilidade é pra você se divertir, é pra você brincar, não é pra achar que vai ficar rico da noite pro dia, beleza? Beleza? Aproveitando que você já tá aqui na descrição do vídeo procurando o link, vai no outro link também que já tem o 1898 em diante, livro que conta a história do Vasco desde a fundação do clube, desde os camisas negras, os primeiros times de futebol do Vasco, disponível mais uma vez na versão física, né? Muita gente tava pedindo pra gente pegar mais uma vez aqui uma leva, uma tiragem de livro, e chegou aqui pra mim, então aproveita. Tem o link da Shopee, tem o link do Mercado Livre, o que você achar melhor pra você comprar, de acordo com o frete acaba variando ali de um site pro outro, então corre lá e aproveita que são limitadas as edições do livro, beleza? Mas sem enrolar ainda mais aqui no canal, bora falar do Lanzini, possível reforço do Vasco pra temporada 2023. Quem é o Lanzini? Lanzini é um meia argentino de 30 anos de idade, pois é, só 30 anos, muita gente tá acostumada, lembra, né, do Lanzini, lá em 2011, 2012, vestindo a camisa do Fluminense, foi campeão brasileiro com o Fluminense, inclusive sob o comando do Abel Braga, que hoje é diretor de futebol do Vasco, então tem uma ligação ali já do Lanzini com o Vasco nesse sentido, conhece bem o Abel Braga, trabalharam juntos, só que naquela época o Lanzini tinha 18 anos de idade. Lanzini foi revelado pelo River Plate, é um meio ofensivo, destra, um metro e sessenta e sete, surgiu ali com 17 anos, já como profissional no River Plate, tratado como uma joia do clube, foi emprestado ao Fluminense, foi campeão brasileiro, estadual com o Fluminense, ali em 2012, sob o comando do Abel Braga, como eu falei aqui, retornou ao River Plate, ainda com 19, 20 anos, virou camisa 10 do River Plate, naquela temporada, e logo depois acabou indo para a Arábia, e da Arábia foi para a Inglaterra, onde atuou no West Ham, por oito temporadas. Então a gente fala de um meia, de 30 anos de idade, que tem quase uma década jogando na Premier League, é um jogador que vem jogando no altíssimo nível, há muito tempo, quando eu digo altíssimo nível, eu estou falando de competitividade, grandes campeonatos, nível alto de campeonato de competitividade, isso aí pesa muito, a gente analisou há pouco tempo aqui o Serginho, por exemplo, que é um dos reforços do Vasco, já confirmados para essa janela, que veio do Campeonato Turco, que jogou em muitos campeonatos ali, bem inferiores, inclusive ao próprio Campeonato Turco, durante toda a carreira, e pesava muito contra ele, exatamente isso, porque você precisa contextualizar, não adianta você pegar os números soltos, e achar que um jogador que tem o desempenho X, lá na Polônia, vai ter o mesmo desempenho, jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro, então é importante, quando chega um jogador, ou pode chegar, como é o caso do Lanzini, vindo de uma Premier League, e não é uma temporada só que ele passou lá, não foi um jogador que despontou, foi contratado, não deu certo, e está voltando agora, é um jogador que fez a carreira dele na Inglaterra, fez a carreira dele atuando no alto nível, e ainda está numa boa idade, a gente está falando de um jogador de 30 anos de idade, é um jogador experiente, que passou pelo Brasil há mais de uma década, só que surgiu muito jovem, por isso tem uma longa carreira, a gente está falando de um jogador com 226 jogos na Inglaterra, 179 só de Premier League, 32 gols marcados, 24 assistências, são 56 participações em gols, em 226 jogos, uma média de 1 para 4, mesmo não tendo sido titular o tempo todo, e aí tem um fator importante quando a gente vai analisar o Lanzini, o Lanzini chega ainda muito jovem no West Ham, com 20, 21 anos de idade, se torna titular do time, peça importante daquele time, nas primeiras três temporadas dele na Inglaterra, ele tem mais de 10 ou mais participações diretas em gols, mesmo sendo ainda muito jovem, mesmo estando num período ainda de adaptação ao futebol inglês, e chega inclusive a seleção argentina, o pior momento da carreira na verdade do Lanzini, é exatamente na seleção argentina, que é em 2018, às vésperas da Copa do Mundo, convocado pelo Sampaoli para disputar a Copa, um possível titular da Argentina numa Copa do Mundo, ele rompe o ligamento do joelho direito, e acaba ficando quase um ano parado, ou seja, quando ele vivia na verdade o melhor momento da carreira dele, onde ele vinha em ascensão, tanto no West Ham, quanto na seleção argentina, ele acaba sofrendo uma lesão muito grave, e aquilo dá uma atrapalhada muito grande na carreira dele, nos anos seguintes de West Ham, nos primeiros dois anos na verdade, aliás, as três temporadas seguintes, porque ele volta no finalzinho da temporada 2018-2019, ele joga uma média ali de mil minutos por temporada, ou seja, coisa de 10, 11 jogos somando toda a temporada, porque foi voltando aos poucos, foi tirando um pouco do peso, aquele titular que ele era antes, já deixou de ser, passou a ser um cara mais de segundo tempo, em alguns jogos onde o West Ham entrava com um time misto, ou reserva, ele passou a ser titular, mas muita preocupação ainda em relação à volta dele aos gramados, por conta da lesão, só que isso em 2021-2022 se encerra, na temporada 2021-2022, ele volta a ser titular do time, volta a participar de mais de 10 gols na temporada, volta a ser um cara importante para a equipe, na última temporada ele acabou se tornando reserva, jogou muito mais a Conference League, onde o West Ham foi campeão, porque era onde o West Ham utilizava um time reserva, ou um time misto, e ali o Lanzini foi titular, na Premier League já disputou poucos jogos, até por conta da chegada do Paquetá ao time, o West Ham fez um alto investimento no Paquetá, que é o jogador que faz, ou pode fazer, essa função também do Lanzini, apesar de terem jogado juntos em alguns momentos, com o Paquetá um pouco mais aberto para o lado direito, o Lanzini um pouco mais centralizado, mas de uma maneira geral, o Paquetá ocupou aquele espaço, que antes vinha sendo o Lanzini como titular, e isso tirou um pouquinho a minutagem dele na última temporada, só que se a gente for olhar para a lesão, a temporada 2021-2022 do Lanzini, já mostra que ele está recuperado, conseguiu jogar, teve uma boa minutagem, não teve nenhum problema sério físico, teve ali uma lesão ou outra na coxa, algo muscular, nada de realmente significativo, nada que impedisse o Lanzini de jogar, era muito mais uma questão técnica, uma opção do treinador, do que realmente um problema físico, e o Lanzini ainda tinha o resquício daquela lesão anterior, acredito que isso esteja no passado já do jogador, só que é natural também, que um jogador depois de uma lesão tão grave, perca um pouco de rendimento, perca um pouco de força física, de mobilidade, e isso no nível de competição da Premier League, pesa muito, é um campeonato muito disputado fisicamente, é um campeonato de alta intensidade, e isso talvez tenha tirado um pouquinho da minutagem também do Lanzini, nas temporadas seguintes, e tenha tirado um pouco do espaço dele no West Ham, já que é um jogador de quase uma década no West Ham, então é um jogador muito querido pela torcida, é um cara que foi importante para o West Ham, nessas últimas temporadas, mas talvez tenha sido o momento exato, de encerrar o seu ciclo, e começar um novo em outro clube, talvez o Vasco, até porque, e agora falando um pouquinho mais de campo, o Lanzini não é aquele 10, que muita gente pensa ainda, que é aquele cara que fica lá na frente, esperando a bola, para aí sim dar um último passe, ou chegar para finalizar, não é aquele camisa 10, que participa pouco do jogo, como o Alex Teixeira, nos momentos onde ele foi utilizado nessa função, foi por exemplo, o Lanzini é um cara mais dinâmico, o Lanzini é o cara que vai pegar a bola lá no campo defensivo, ele não espera os volantes levarem a bola até ele, ele quando é necessário, vai lá nos volantes, ajudar na saída de bola, dar opção de passe, fazer a bola longa, que é uma característica dele, o Lanzini é um meia, que surgiu muito do driblador, veloz, aqueles meias argentinos, que gostam do um contra um, só que sempre foi um cara também, que bate muito bem na bola, para fazer uma inversão, para buscar uma bola longa, para finalizar de média distância, é um jogador que trabalha bem com as duas pernas, então isso dá uma dinâmica diferente, porque não precisa ficar ajeitando o corpo o tempo todo, não precisa dar mais de um toque na bola, porque se a bola vem na perna esquerda, ele pode muito bem resolver com ela, não quer dizer que ele seja ambidestro, mas ele tem facilidade para utilizar as duas pernas, e isso é um facilitador, a gente olha talvez os números do Lanzini, como eu falei aqui, a questão de você contextualizar, você olha para a Premier League, não é qualquer jogador de 1,67m, principalmente, num campeonato intenso, como é a Premier League, que consegue entregar toda a temporada, quando estava bem fisicamente, mais de 10 participações diretas em gols, ainda mais num time como o Etian, que não é a cabeça da Premier League, não está entre os principais times, não é um time que vai ter o melhor ataque da Premier League, então o volume natural daquele time, já é mais baixo, então é natural que os números também dos jogadores, tanto atacantes quanto os meias, sejam um pouco inferior, e o Lanzini é, então esse cara, que não é só o cara do último passe, ou da última finalização, é o cara da organização de meio campo, é o cara que se aproxima, para uma triangulação pelo lado, é o cara que se aproxima dos volantes, para ajudar na saída de bola, que gera opção de passe, e isso o Lanzini mantém, eu assisti inclusive o último jogo do Lanzini, como titular pelo Etian, contra o Ghent, se eu não me engano, ou gente, enfim, pela Conference League, e foi esse cara, apesar de ele ser pouco acionado no jogo, acabou sendo substituído no segundo tempo, mas ele se movimentava o tempo todo, gerando opção de passe, e aí se ele recebia ou não, era uma questão mais do time do Etian, de procurar ele ou não, mas a movimentação dele era constante no campo, inclusive olhando o mapa de calor dele na competição, a gente vai ver como é que caia pela esquerda, pela direita, jogava mais centralizado, baixava no campo defensivo para ajudar na construção, esse é o Lanzini, e a gente trazendo isso para o futebol brasileiro, que não é do mesmo nível, obviamente, da Premier League, a gente pode estar vendo aí nos principais camisas 10, se estiver bem fisicamente, é um cara que tem essa capacidade, já que no mercado brasileiro, no mercado talvez até mundial, esse 10 esteja cada vez mais escasso, ou tenha se adaptado a ter uma outra característica, que o próprio Lanzini tem, que é de movimentação, de participar um pouco mais do jogo, inclusive na última Premier League, que ele atuou mais vezes, aliás, perdão, na Conferência League, que foi onde ele atuou mais vezes nessa temporada, ele teve um acerto de passe acima de 90%, foi um dos meios que mais acertaram passe, quando a gente olha um camisa 10 normalmente, que é o cara do último passe, que força um pouquinho o passe mais vertical, normalmente essa média é um pouco abaixo, então a gente vê um Lanzini bem organizador nesse sentido, distribuindo bola, mas aparecendo também à frente, tanto que no último ano dele, sem ser esse, que ele atuou pouco, essa última temporada do West, mas quando ele foi titular em 2021, 2022, ele passou mais uma vez, as 10 participações diretas em gols, na temporada, então acho que é um jogador que chega, para uma posição carente no Vasco, o Vasco não tem esse meia central, Carabarral não vingou, assim como não vingou no Santos, teve poucas oportunidades, é verdade, mas está tendo poucas oportunidades, porque também não vem treinando muito bem, se não teria mais chances, o Alex Teixeira já se mostrou, que não é esse cara, ou não tem sido, desde que voltou, nem só centralizado, mas também como segundo atacante, não tem feito grandes atuações, e o Lanzini vem de uma temporada, onde atuou pouco pelo West Ham, mas foi importante na Conferência League, onde o West Ham foi campeão, e é um cara que vem em 8 anos, jogando Premier League, então é um nível bem acima, do que é o futebol brasileiro, e tem tudo para deslanchar, caso o Vasco realmente acerte essa contratação, no último jogo contra o Internacional, o Vasco jogou com o Rayan, e com o Alex Teixeira, mais à frente, no 4-4-2, onde o Jair foi o camisa 10, esse é o tamanho da necessidade, que o Vasco tem para essa função, e entre o Jair ou o Lanzini, você podendo puxar o Jair, para fazer a função dele de volante, que fez a carreira toda, e tendo o Lanzini ali um pouco mais à frente, eu acho que é um ganho imenso, para esse time do Vasco, e tem muitas limitações, principalmente ofensivas, o Vasco tem um ataque muito jovem, exceção de Alex Teixeira e Pedro Raul, que não vivem um grande momento, são todos meninos, e esse meia central, principalmente, o Vasco não tem, ano passado na Série B, o Vasco tinha Nenê, Palácio, e ainda podia usar o Alex Teixeira ali, como uma terceira opção, uma terceira via, para essa função, Palácio foi emprestado, Nenê não renovou, ficou só o Alex, que não vive grandes fases, inclusive na Série B, já não vivia, e o Vasco tem uma posição muito carente, que pode ser preenchida, por um bom jogador, muito bom jogador, que é o Lanzini, vamos ver, se realmente vai fechar com o Vasco, e sendo, e fechando com o Vasco, em quais condições, o Lanzini vai chegar, principalmente, fisicamente, porque não teve uma temporada completa, de muita minutagem, no West Ham, bom galera, essa é a minha análise do Lanzini, espero que você tenha gostado, deixe seu like aqui no canal, se inscreve, saudações, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri